Uou! Bem-vindos aos assistidores do canal Mozinho Games e trago para mais um dominguinho do Mozinho repleto de atrações. E a primeira delas já está aqui em vossas telas. Ataques na guerra. Ainda tenho aqui quatro por fazer. Falta pouco para terminar a guerra. Estamos perdendo meio feio, porém. Eles têm 21 ataques por fazer e nós 86. Está na hora da virada. Já vamos aqui ir vislumbrando algum possível alvo. Vê que eles tentaram meio que privilegiar algumas cores na defesa. É amarelo, azul, dois vermelhos. Também é uma coisa interessante, porque eles cuidaram para ter o melhor tanque de cada um. Tem bastantes Guinevirs. Alguns Aegiris. E um Ares e um Escavador. Também pode-se observar isto, mas ainda acho menos interessante. Melhor é a corônica aqui. O nosso da vez aqui é o amarelinho com roxo e azul aqui dos lados. Sem mais delongas. Vamos selecionar um inimigo para fazer o primeiro tirambaço. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que está um arraso? Olha as defesas fortes aqui que os rapazes têm. Tu vê que é só herói de evento e herói de mês. O pessoal investe bastante aqui no joguinho. Vamos ver muitas defesas. Todas as defesas estão bem formuladas aqui. Essa aqui está bem difícil. Nós poderíamos partir aqui com um roxo. Um roxo e verde, quem sabe? Ou eu poderia... Não, tá bom. Roxo e verde. Aqui no Gunnars Wild. Vamos selecionar aqui os nossos heróis. Vamos puxar Sartana, Urzernan e um Rigardão. Nas laterais nós vamos puxar umas arqueiras para causar um dano devastador. Vamos dar mais uma conferida no time inimigo. Este aí mesmo. E partiu. Primeiríssimo ataque do Dominguinho e do Mozinho. Vou ter que acender um pito. Olha aí só que maravilha. Chegamos aqui já percebendo que as pedras estão um pouco embaçadas. Temos que atrair... Podia fazer um dragão azul aqui de cara, mas... Eu vou preferir combar para desferir algum roxo e já ir carregando meus heróizinhos. Aqui, para aproximar novamente as pedras roxas. Vou fazer assim para formar um dragãozinho verde. E depois eu vou poder desferir mais um ataque verde. Essa combada aí não estava nos meus scripts. Tá tranquilo. Aqui. Aí ativou as gurias. Vou ver se eu pego o Kunshen do cara que tem uma skill bem forte de cura. E não queremos que ele se apronte. Eu posso ainda tentar matar a Onatel com o meu roxo aqui. Belo. Bela jogada. Mas aí ela vai carregar. Vamos ver se eu telefono alguma coisa aqui no vazio. Belo. Diamante roxo aqui se pronunciou. Vou tomar o marjanaço antes. Deixa eu ver. Bem forte. Aqui. No rigarde não. É nesse aí também não. Deixa eu ver. Tá tranquilo. Vamos desferir aqui alguns golpes. A Frida já está carregada. Vou atirar pedras nela. Com o bol bonito. Com o bol suave. Carregou as garotas. Eu vou tentar pegar a marjana lá. Que ainda está bem de vida. Aqui. Bela pedrada. Vamos desferir um diamante roxo. Acho que isso me traz a primeira vitória do dia. Aí está. O pessoal está atacando em massa. A vingança é plena. É que é matar alma e veneno. Agora tu observa aqui esse cara. Eu posso partir com o meu verde lado B. Porque o meio deles está composto aqui de heróis que não são agressivos. Então me permite que o monocolor não tão efetivo, com heróis não tão fortes, possa vir a se tornar efetivo. Visto que eu terei tempo para fazer minhas pedras ajeitar possíveis. Falta das mesmas. Que um Gregorionzinho aqui que saiu na Atlântida passada. Um K de monstro. E ainda a Evelyn 370 que eu tenho aqui. Para tranquilizar. Eu deixo ela para jogar com aquela outra liana boa lá. Num possível próximo ataque assim. Bem na suavidade, bem tranquilo, bem suave. Vamos cruzar essa ponte aqui emocionante. Rapaz, pedras tortas. Nada que a gente não esteja acostumado. Deixa eu pensar. Vamos aqui ajeitando. Como eu disse, os heróis que ele tem aqui do meio não são agressivos. E vamos ir na manhosa subindo aqui nossas pedras verdes com muita tranquilidade. Mas está atravessado isso aqui, compadre. Vou puxar aqui. Aí, rapaz. Bem que eu estava planejando um diamante. Eu tenho bastante pedra verde, porém espalhada pelo mapa. O aegir do cara se ativou. Mas com o meu estouro de diamante, vai carregar o melendor. Que eu vou retirar isso deles. E começar com a agressão. Vamos desferir o primeiro Joãozinho na orelha. Para eles já irem se acalmando. Esse cara aqui dá bastante dano. Vamos ver se a gente pega ele num Gregorium quase 370. Não se abalou. Vamos com este aqui. Ou eu tento matar. Não, vamos com a Lianinha. Acho que ele vai. E vamos começar a avisar. Eu vou deixar tranquilo esse Cadmonstro para fazer alguma possível retirada de buffs. De novo, na tranquilidade, vamos ir levantando pedras verdes. Para nós estarmos carregando nossos bonecrinhos. Assim. É, vem do cara castor. Ah, pô, tinha que pegar, meu Cadmonstro. Pegou na corrida. Ficou complicado, meu Telefonar um Verdinho. Olha ali, fui atendido. Agora eu vou passar o Serol na mão aqui. Aliás, tirar o Serol da mão dele. Passar um Little John. Moratel do cara. Tanco Bonito. Vamos de novo para a limpeza das pedras. Procurando nossas adoradas pedrinhas verdes. A qual tanto gostamos. Vamos puxar essas verdes aqui para cima. Vai tirar essas no vazio. Liana engatilhou. Vamos dar ali um Budocasso. Xablau. Mais um pouquinho. Essa ajuda que cura aí é bem Xarope. Temos que curar que nossa Liana já está apavorada ali no canto. Mais um pouquinho aqui de verde. Mais um Jumzinho na orelha. Vai reviver o bonitão. Vou pegar ele com pedras azuis aqui. Vai reviver de novo. Tem cruza com o Highlander e ganhou um riozinho. Muito bom, hein? Jogando demais o presaldado do cara. Vamos tentar matar de novo. Aí! Grande presença. Depois de algumas interpéries, conseguimos matar aquele presaldaz do clã. Como é que é o Highlander? É o McLean, McLeod, McClaren. Revivendo bastante. Vamos telefonar nossas pedrinhas verdes. Little John se aproximou para a peleja. Xablau. Agora ele vai ser curado a cada cinco segundos. Opa! Deixa curado que ele já vai se carregar. Vou ter que dar-lhe aqui um diamantão. Vai carregar. Carrega de uma vez. Sendo curado 20 mil vezes por segundo. O Obacã do garoto. Eiga-te. Vai conseguir carregar de novo. Que ele é bacana. Deus do céu. Deita, desgraçado. Aê! Uma bela vitória. Já vamos procurando mais um inimiguinho para fazer um ataque devastador. Vamos observar. E só observar. A isque o anzol. Spider Lace. Perigoso esse aqui. Essa situação aqui demonstrada. Vamos vir de azulão. Olha aí que emocionante. E o carinha esse aqui que dá-lhe a lança dos tritões. E partiu. Belo. Bastante pedras. Bastante não. Já terminou. A alegria durou pouco. Vamos ter que ir limpando. Não adianta nada. Hum. Está complicado a situação. Ficou na mesma. Vou ser obrigado a fazer esse diamante aqui. Com um bar gostoso no cantinho. Tomei o primeiro flechaço. Aqui eu vou desferir uma grande quantidade de pedras. Ganhar um riozinho. Vou dar isso aqui para o meu Kirill curar mais. Vamos ver se eu levo. Acho que eu vou levar a Laze do rapazinho aqui. E depois com minha Laze. Levar a Vivica do garotão. Antes que ela comece a se curar infinitamente. Com essa ajuda de cura. Quanto menos heróis ele tem. Mais seguido ela se ativa. E vai ficar aí curando para todos sempre. Em grande quantidade. Acontecimento esse que devemos evitar. Bem forte aí a Sechete. Tanto que eu queria. Mas não saiu. Vamos ter que ruxar ali. Que ela já está com cabecinhas. Senão ela começa a multiplicar. Aquelas cabecinhas. Outro acontecimento que devemos estar evitando. Ganhar um riozinho. Vamos privilegiar a Dalila. E assim para aproximar e eu desferir ali uns azuis promovendo o óbito. Belo ataque. Está aí. Agora ela não vai ter o que fazer. Porque ela está com a defesa 54% debufada ao azul. Vai tomar uma flechada azul. E se encaminhar rumo ao criador. Bela vitória. Vamos selecionar aí o nosso último ataque. Vou clicar nesse aqui para ver o que eu tenho ainda. Deixa eu olhar. Eu tenho o meu monorred aqui todo disposto. Alguns verdinhos. Estou com todo o monorred aí. Pronto. Vamos cuidar aqui. Alguma defesa que possa ser interessante a implementação de um monorred. Hummm. O pessoal está atacando sem dó. Eles estão com 5k de pontos. Mas o pessoal já está encostando no placar. Acho que aqui meu monorred vai causar estrago no inimigo. Hummm. Parará. É uma boa escolha. Vamos postar aqui o escavador. O Wilbur. O Prezal Das. Criação Guardiã. E no cantinho um Colem. Para atacar aquele fogo maroto. Passando a ponte com a nossa. Nosso avatar de Charan. Olha ali. Xablau. Também terminou os vermelhos. Né, Xablau. Bárbaridade. Tem que começar com a limpeza. Não adianta nada. Let me ver. Aqui. Para mim apontar uns vermelhos diretamente para a cara do. Excavador se ativou. Vou tacar ali fogo. Diamantão azul. Venha, pedrinhas vermelhas. Não fique com vergonha. Hoje está bom para aparecer. Mais um diamantinho aqui. Estão sendo curados de formas... Deixe o meu Wilbur aí, rapaz. Bombas. Conseguiram levar meu Wilbur na choradeira. Achei uma graça que aí do jogo está ajudando o cara a horrores. Os 45 do segundo tempo carreguei. Agora eles vão começar a esquivar, que ativou a Inari do cara. Vamos dar-lhe aqui. Vamos dar-lhe aqui. Vamos dar-lhe aqui. Olha lá. Todo mundo esquivou. Inari é um belo herói. Muito eu queria ter. Eiga, até por que? É, esse ataque aqui não vai ter muito sucesso. Agora ajuda do campo. E ele com dois healer curando sem parar. Ajuda do campo. As cabecinhas. Esse Kunshin já vai ser a vigésima vez que ativou. É, esse ataque não foi dos mais buenos. Porém, obtivemos algumas vitórias contundentes. Vamos ver como é que está. Tem 18 ataques. Eles. 57 nós. Primeiro ataque de merda. Os rapazes já estão revoltosos. Podia fazer bar. Não tenho energia para fazer a última parte aqui e demonstrar o meu time monge atuando. Porém, tem aqui um torneio investido já engatilhado. Vamos ver as peculiaridades dele. Não é mesmo, Noca? Hã? Temos que ver as peculiaridades do torneio investido aqui. É. Estava ouvindo música aí. Muito importante. Vamos acender aqui um pito. Vamos ver aqui. É de três estrelas. Fazia horas que não tinha um torneio de três estrelas. Todos os elementos. A cura ou a ressurreição não tem efeito. Sendo que heróis três estrelas, até onde eu sei, não ressuscitam ninguém. Então, só as curas estão não habilitadas. Vamos entrar. Entrou! Você entrou no torneio investido. As batalhas começam em 16 horas com 3 minutos. Como a cura não está habilitada, a falcoluna já vai saindo. Heróis tipo aqui a Kailane e o Gunnar vão ter uma participação boa no evento. Sendo que a cura não está ativada. E essa defesa elevada que ela liga, vai tornar bem boa. Vou botar alguns rápidos aqui perto dela. Um Baltazar. Aqui no canto. Pode ser essa mulher aí mesmo. E nesse outro lado. Vamos botar. Eu tinha que upar uns heróis três estrelas para ter times mais coesos. No momento estou sem tempo e paciência para tal atividade. Podia fazer o seguinte. Botar aqui. Deixa aquela amarela. Já que eu tenho dois Baltazar. Fazer assim nesse canto. Alguém para finalizar o inimigo. Está aí. Uma defesa como eu vou ter um meio amarelo. Botar um roxo de cada lado para ser contra. E tentar me defender de possíveis ataques que queiram a minha morte. Aplicar. E vou participar com muito calor e emoção do torneio. Vamos ver se tem mais alguma tarefa. É. É. Vou comprar mesmo. Um monte de coisa de treino aí. Não viaja. Que aproveitando essa Atlântida para acumular bastante recrutas. Estou com quase um ano aqui no treinamento. Custo extra baixo. Acumulando recrutas e comidas. Um pecado. Não cuidei para armazenar energia para fazer isto aqui ao vivo. Para você ver que choradeira que é com esse meu time razoável aqui. Tankers. Acho que chegamos ao fim. Não tem mais tarefas e coisas divertidas para serem feitas. Eu estou com os baús concluídos. Eu estou usando o avatar de Charan porque é a nossa cara oficial para disputar essa guerra. Tu vê que quase em totalidade todos estão utilizando. Então será isso. Espero que tenham apreciado mais esse dominguinho do mozinho repleto de atrações. Muito divertimento e muita emoção. E já sabe o recadinho de sempre. Se gostou, deixe um joinha, um comentário bonito e ainda inscreva-se no canal se não for inscrito. Porque eu fui... E...